Um forte temporal atingiu a região do Alto Vale do Itajaí e também a região da Serra Catarinense na tarde desta terça-feira, dia 22. Diversos municípios situados no Alto Vale registraram o fenômeno. Uma das cidades atingidas pelo granizo foi Lontras. A defesa civil do município ainda realiza o levantamento dos prejuízos. Algumas ocorrências relacionadas à tempestade foram atendidas pelo órgão. Na localidade de Santo Antônio, em Atalanta, as pedras de gelo trouxeram impactos com possíveis danos aos canteiros de mudas de cebola, com grandes prejuízos para os agricultores. Outro município que foi fortemente atingido pelo temporal foi Agrolândia. É importante salientar que a Defesa Civil de Santa Catarina, juntamente com a Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, tem monitorado de perto a situação, especialmente em áreas propensas a eventos de granizo, a fim de garantir a segurança da população. Maurício Samp para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Legenda Adriana Zanotto